E aí pessoal, tudo bom? Edu Bomber aqui no canal 3DUZ Bem-vindos, tá chegando agora e tu que nos acompanha Muito obrigado por estar de volta Galera, hoje, videozinho de um jogo que não saiu no Brasil Pure and Bread, mas esse jogo conquistou o meu coração Foi uma compra assim que surpreendeu e gostei demais dele E não conquistou tanto o coração da Ana, ela gostou mais ou menos Mas tem um amigo meu que adorou, então a gente joga bastante Esse jogo aqui tem essa... Primeira coisa, né? O tema, cerveja, quem acompanha o canal sabe que eu gosto E aqui botaram um pãozinho E essa arte é linda demais Linda, linda mesmo Edu Menzel, que fez outros jogos como Stone Age, Pilares da Terra É tudo dele, então a arte fica muito bacana E neles nós assumimos o quê? O controle de uma vila E aí a gente vai produzir pão e cerveja Só que ele tem uma questão de draft em alguns anos E se dá em seis rodadas, como vocês vão ver nas regras E aí tem os desafios Eu vou fazer o seguinte, hoje é review e regra Então vamos logo pras regras E aí no final eu volto pra dar minha opinião sobre o jogo Pra vocês saberem o que eu achei e o que eu gosto dele e o que eu não gosto Vamos lá, vamos ver as regras do Beer & Bread e eu volto pra review Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos Muito mais que uma loja Seu lugar de diversão Muito bem pessoal, então vamos aqui pras regras do Beer & Bread Joguinho que não saiu no Brasil ainda, mas muito bom pra dois jogadores Qual a ideia do jogo? É um jogo onde nós vamos, cada um, estar aqui administrando uma vila Então um jogador senta desse lado e o outro chega do lado oposto lá Eu deixei assim pra ter mais espaço aqui pra gente poder entender melhor o jogo Muito bem pessoal, ideia do jogo, tá? O jogo vai se dar em seis anos Que são seis rodadas diferentes E elas funcionam de maneira alternada, um pouquinho diferente E nós vamos produzir cerveja e pão Ao longo dessas rodadas aí Pra poder ganhar pontos ao final do jogo Bom, o setup do jogo a gente vai começar num ano frutífero Tem os anos frutíferos e os anos secos E aí a gente vai botar a quantidade de recursos aqui de acordo com o ano Então os anos verdes, né, que são os anos ímpares Tu bota sete aqui, oito, seis e seis E nos outros anos, nos vermelhos, vai botar cinco, quatro, quatro e quatro Não importa se tem mais, tu tem que tirar e deixar essas quantidades aqui E a água vai todos tokens pro rio E aqui o que sobrar, tu deixa numa reserva Tu vai baralhar o deck de cartas Que tem as cartas de pão e de cerveja E vai distribuir pra cada jogador cinco cartas Bom, isso que eu expliquei já é a primeira fase Que é a fase de plantar Depois a fase de cartas A gente vai dar cinco cartas pra cada jogador Isso nos anos verdes, nos anos frutíferos Se escolhe o primeiro jogador Ele ganha aqui o token de primeiro jogador E a gente tá prontinho já pra começar o jogo Como é que funciona o turno do jogador? Começando pelo primeiro jogador Ele vai escolher uma carta e vai jogar ela Feito isso, o outro jogador faz o mesmo Depois que os jogadores jogaram suas cartas Nos anos verdes Vocês vão trocar as cartas de mão Ou seja, vai rolar um draft Tu vai entregar as tuas cartas e tu vai pegar as cartas do outro jogador Pra fazer o teu próximo turno Vai indo assim até acabar as cartas Ou seja, tu vai ter só uma na mão e tu vai jogar ela E aí vai acabar esse ano Muito bem, como é que funcionam as cartas? Tem três maneiras de funcionar as cartas A primeira maneira é uma fase de produção e storage Que tu vai armazenar aqui Então tu baixa a carta e tu vai olhar os ícones Nesse caso aqui são dois trigos Tu pegaria esses dois trigos e colocaria aqui Esse espaço é o espaço de armazenamento Inicialmente tu tem nove espaços E se tiver mais que nove espaços Por exemplo, tu não tem espaço suficiente Ou melhor, tu tem mais de nove itens Tu vai ter que descartar Mas antes de descartar Tu tem que oferecer ao teu adversário Então, por exemplo, tá lotado Eu ganhei mais recursos Eu vou escolher quais eu quero descartar E ofereço ao meu adversário Ele pode armazenar Ou ele pode simplesmente descartar Mas na produção tem uma coisa bem interessante Que é o seguinte Se em algum momento tu baixar outras cartas Tu vai ganhando mais elementos Por exemplo, aqui se eu baixar Se eu ganhar uma água e um malte nessa rodada Mas se eu baixo essa daqui depois Eu vou ganhar dois maltes e um lúpulo Ou seja, a carta que tu baixa Tu ganha os recursos que já apareceram Por exemplo, se eu baixar essa daqui Eu vou ganhar duas águas e dois maltes Mas é só repete os da carta que tu baixou Repara que esses trigos aqui Eu não tô ganhando Só se eu baixasse uma carta também Que tivesse trigo Então conforme mais tu vai produzindo Mais itens tu vai ganhando Na verdade não é produzir A gente chama no jogo de colher Tá colhendo recursos aqui das fazendas O produzir é essa parte do meio aqui O que tu vai fazer? Tu vai ter que ter esses recursos da cerveja Ou do pão Que tu quer produzir Aqui no teu storage Na tua parte de recursos Descarta eles E aí tu vai ganhar esses pontos Que tem na carta ao final do jogo E essa carta vem Ou pra tua padaria Ou pra tua cervejaria Tu só pode Em geral A não ser que tu consiga um upgrade Ter uma carta por vez aqui Enquanto tu não tirar essas cartas daqui Tu não pode produzir Por exemplo Se tiver assim Tu não pode produzir outro pão Se tiver assim Tu não pode produzir outra cerveja Se tiver assim Tu não pode produzir outra cerveja Nem outro pão Até tu limpar essa parte Como é que tu limpa isso? É na terceira opção Então a gente tem uma aqui Uma aqui E uma aqui Que é o que? É o upgrade E limpeza As cartas Elas tem vários efeitos E esses efeitos Te dão upgrade E esses upgrades São colocados aonde? Nessa parte de baixo Aqui do tabuleiro Então por exemplo Esse aqui É um upgrade de produção Tu vai colocá-la assim Pra tu lembrar Que tu tem esse upgrade O que que se diz aqui? Toda vez que tu coletar água Durante a tua fase de Coleta E armazenamento Tu pode coletar Uma água a mais Ou seja Isso aqui permite Bom E aí tu tem diversas cartas Tá pessoal? Tem carta por exemplo De pontuação de final de jogo Tem carta de limpeza Tem carta da padaria Que por exemplo Permite tu ter um pão a mais Né? Ou ter uma cerveja a mais Na padaria Na cervejaria Tem cartas Deixa eu ver Eu tinha visto uma aqui Que aumenta O teu armazenamento Por exemplo Aqui essa aqui Pra gente botar mais duas águas E assim por diante Então Fez o upgrade Colocou aqui Tu limpa essa parte As cartas que tu produziu Tu bota aqui do teu lado E essas cartas Tu vai fazer Deixar aqui Até o final do jogo Pra pontuação Bom E essas são as três ações possíveis Muito bem Lembrando que Nos anos verdes Tu vai trocar as cartas Acabou o ano Jogaram todas as cartas A gente vai o que? A gente vai pra fase agora Do próximo ano Tu vai avançar esse marcador O jogador que tiver Menos itens tocados Vai receber o primeiro jogador E tu vai te preparar Pro ano seco No ano seco acontece o seguinte Tu não vai ganhar cinco cartas Tu vai pegar Todas as cartas Que tu baixou Como colheita Vai botar na tua mão Então nesse caso O jogador teria duas Por exemplo E tu vai completar A mão dos jogadores Esse jogador vai receber Apenas três cartas Lá do deck De forma alternada De preferência Pra fechar a mão de cinco Ou seja As cartas que tu baixou De recursos Que tu colheu Tu vai tê-las na mão Então tu já sabe Mais ou menos Que tu vai poder produzir Além disso Tu vai abrir três cartas Aqui São as cartas no mercado São três delas Que tu vai abrir Nessa parte Aqui E obviamente Como eu falei Tu vai repor aqui Os itens Dos recursos De acordo com o ano Que vocês estão Bom E aí a fase De ação É parecida Mas é o seguinte Tu vai baixar a carta Vai aplicar umas Aterizações Mas dessa vez Não tem draft Ou seja As cinco cartas Que tu começou Vão ser as cinco cartas Que tu vai usar Nessa rodada Só que tem mais uma coisa Que tu pode fazer É pegar a qualquer momento Uma vez por turno Pegar uma carta tua E trocar com uma das cartas Do mercado E já pode inclusive Usá-la imediatamente Ou em um turno futuro Então tu pode fazer Essa troca E a diferença é que Agora não tem draft Então tu tá sempre Com as mesmas cartas Do início Ao fim dessa rodada Bom Acabou o ano Tu vai fazer o que? Tu vai descartar Tudo que tu baixou Na tua frente Tu vai descartar Essas cartas aqui De novo O jogador Com menos recursos Aqui vai ser o primeiro jogador E tu vai pro próximo ano Preenche E repete tudo Dessa maneira Então tu vai ter Três anos Verdes E três anos vermelhos Os frutíferos E os secos Acabou o ano A gente vai pra Pontuação final do jogo A pontuação do jogo É muito legal Tu vai pegar todas as cartas De cerveja e pão Que tu produziu E vai somar separadamente Tu vai fazer A tua pontuação de cerveja A tua pontuação de pão E vai ver Os pontos Das tuas cartas Aqui de final de jogo Soma separado Tu vai ter duas pontuações A tua pontuação final É a menor delas Então por exemplo Se tuas 25 em cerveja E 20 em pão A tua pontuação final É 20 Ou seja Isso faz Que tu tenha um equilíbrio Tu não pode ficar Produzindo só a cerveja Achando que vai ganhar o jogo Tu tem que produzir os dois De forma muito equilibrada Pois a tua pontuação É a menor dos dois Quem tiver mais pontos É o vencedor Se der empate Quem tiver a maior pontuação No outro recurso Por exemplo A minha menor pontuação Foi em pão Mas a minha maior Eu vou olhar pra minha cerveja Quem tiver esse maior número Vence Se der empate Quem não tiver o Tolkien de primeiro jogador É o vencedor Então tá aí pessoal Essas são as regras Do Beer and Bread Joguinho de Dois jogadores De plantão de cerveja e pão E agora vamos lá Pra minha opinião Sobre o jogo Bom pessoal Tá aí Vocês viram as regras Do jogo Se não viram Pularam direto Pro review E eu vou falar O que eu acho dele Eu gostei muito do jogo Ele é um jogo Super desafiador Ele parece simples Assim Ah vou produzir aqui Mas o que mostra Desafio no jogo É o seguinte Nos anos férteis Ali como vocês viram A gente troca as cartas Então tu tem Cinco cartas na mão Inicialmente Tu vai usar uma E aí tu vai ter que Passar pro outro E tu sabe que Uma delas não vai voltar Então nesses anos É muito difícil Tu te planejar O planejamento É mais desafiador Porque Bah eu quero tentar Produzir essa cerveja Aqui E aí tu baixa ela Quer dizer Tu vai baixar Uma outra carta E vai passar ela Porque tu ainda Não tem os recursos É capaz dela não voltar E aí tu tem que mudar Teu planejamento Então ele é bem desafiador Mas ao mesmo tempo Tu sabe Quando tu baixa Uma carta No próximo ano Ela vai vir pra tua mão Então ah Essas cervejas Que eu tô baixando E pães aqui Eu posso tentar Produzir eles Na próxima estação No próximo ano O ano que não tão fértil Que as cartas Voltam pra tua mão Então isso te ajuda No planejamento Ao mesmo tempo Que tu tem isso E o que deixa O jogo legal É isso É tu poder Usar as cartas De três maneiras diferentes Ou tu produz Ou tu faz a cerveja Produz não Porque o produz É fazer a cerveja Na verdade Tu faz a colheita A colheita Fugiu a palavra Harvest no jogo Fugiu Colheita Ou tu produz Ou então tu faz o upgrade E todas se encaixam muito bem A parte dos upgrades É muito legal Eu vi que no início do jogo Como a gente não tem muito controle Do que vai vir na mão O negócio é meio que ir se planejando E pegando os upgrades Pegar recurso Pra na segunda Começar a produzir E a outra parte dos recursos É bem interessante Porque como tu tem Esse gerenciamento E a produção A colheita Tem aquela questão De repetir os itens Às vezes tu vai estar Meio que estourando Teus itens E aí tu vai ter que dar Pra outra vila Isso é muito legal Porque além de tu descartar Tu não se descarta Tu oferece o adversário Tu quer isso aqui que sobrou E o adversário pode pegar Então faz esse gerenciamento Ser mais desafiador Achei muito legal Essa mecânica de tu oferecer Tematicamente faz sentido São vizinhos Tá sobrando produção aqui Tu não quer? Tematicamente eu achei bem legal Também E mecanicamente Ficou muito bom Então o jogo tem esse desafio Do gerenciamento Do draft Muitas vezes eu vou assim Eu baixei essa carta aqui Pra fazer uma colheita Mas eu sei que na próxima Estação eu já posso Produzir esse pão de cerveja Então eu já vou trabalhar Aqui nos recursos Pra ter eles no início Ou no máximo Na segunda No segundo turno Ali do próximo ano Então isso deixa o jogo Muito gostoso Outra coisa que eu gosto Muito dele É a questão Da pontuação da pontuação final Porque tu tem que manter o equilíbrio Não adianta tu ficar fazendo Um monte de cerveja Um monte de cerveja E não fazer pão Porque tua pontuação vai ser baixa Por quê? Porque a pontuação é a menor deles E aí tem as cartas De fim de jogo ali Que são os upgrades Que são muito bacanas Que tu é obrigado A ir baixando o upgrade Porque tu usa eles Pra limpar Ali a cerveja E o pão Que estão ali Na tua Cervejaria E na tua padaria Outra coisa bem bacana São os recursos Bom Eu falei na introdução A arte do jogo E a produção é muito legal Os tokens são muito bem feitos A arte do tabuleiro Vocês viram ali É linda Das cartas São bem legais A arte da caixa É muito boa A caixa tem um insert Muito bacana Pra ir as coisas Aqui o tabuleiro Vem direitinho Aqui embaixo Tá também as cartas Então a produção do jogo É muito legal Parte dos recursos A questão do ano De ter um ano Com mais recursos Outro ano Com menos recursos Às vezes acaba Faltando recurso Tu ia fazer uma coisa Não tinha mais o recurso Então tem que ser Uma carta na manga Uma maneira diferente de fazer Então Pessoal Realmente O gerenciamento de recursos Desse jogo me pegou E esse gerenciamento Das cartas E de questão do planejamento É muito desafiador Eu vou dizer que é um joguinho Que parece simples Ele quebra muito a cabeça E eu acho que o que faz A diferença é isso Do drafting E do armazenamento Dos recursos Certo galera Então tá aí minha opinião Sobre o Beard e Brad Torcer pra sair do Brasil Uma hora Que é um jogo Muito bacana Pra dois jogadores Só dois jogadores Eu gosto muito desses jogos De dois jogadores Que são muito bons Caverninha Patchwork Esse aqui São jogos bons demais Então tá lá galera Espero que tenham gostado Das regras E da minha opinião Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau 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 Tchau